Eu queria também perguntar sobre a questão da cabeça-ponta, vamos dizer assim, porque as igrejas evangélicas têm uma capilaridade muito grande em todo o território nacional. E como que é essa ponte entre as lideranças e os pastores ou outras lideranças regionais? Você bem falou que não é só no Congresso, como vereadores, prefeituras. Eu queria saber essas pontes. É importante a gente lembrar que essas igrejas, primeiro, existem milhares de igrejas de muitos tipos e perfis, especialmente no universo evangélico, igrejas pequenas, igrejas médias, as grandes igrejas, e que a gente vê mais presente na mídia e na cobertura eleitoral, especialmente. Essas igrejas são estruturas que estão nos espaços, nos territórios. Elas são espaços de congregação, de reunião, de encontro, espaços comunitários. Elas não são apenas espaços religiosos. Elas são espaços que reúnem pessoas porque se identificam com aquela fé e se sentem acolhidas naqueles espaços, mas porque também no extramuro das igrejas, isso a gente localiza com entrevistas e pesquisas quantitativas, desde os anos 90, que é o período do chamado início do maior crescimento evangélico no Brasil, a gente identifica aí, inclusive tem um trabalho do Instituto de Estudos da Religião, do qual eu faço parte inédito, ali na década de 90, seminal, que deu origem a muitos outros estudos, que se chama Novo Nascimento, os evangélicos na casa, na igreja e na política, justamente um pouco para entender que isso é extramuros, essa participação, essa presença do que é a igreja evangélica na vida das pessoas nos territórios, ela é além dos púlpitos, ela é além das paredes das igrejas. E aí, quando você pergunta sobre ponte ou sobre diálogo, é onde essas pessoas estão e é onde os problemas, as questões cotidianas das pessoas acontecem e é onde as pessoas com as quais elas dialogam e que elas têm como referência no seu dia a dia, seja por aconselhamento e acolhimento espiritual, seja por apoio em políticas de assistência social, acompanhamento em questões de alfabetização de jovens e adultos, acolhimento de vítimas de violência do Estado, essas representantes, essas lideranças religiosas locais, principalmente, elas estão presentes em todas essas dimensões da vida das pessoas, nas cidades brasileiras, em todas as cidades brasileiras, nos principais espaços urbanos brasileiros. Então, a identificação, o diálogo, a conexão, ela está em todas as dimensões, ela acontece aí no dia a dia das pessoas. O pastor, a pastora, o missionário, eles não são ali só referências apenas para o dia do culto e em cima do púlpito religioso, eles são referências no acolhimento, no recebimento, no diálogo, na orientação, no acompanhamento de muitas famílias, e aí isso que você está relatando ou perguntando, isso não é um... e isso tampouco é uma estratégia para eleger, ou uma estratégia para diretamente se conectar com a política, essa é a dinâmica do dia a dia, do viver a igreja, do viver a sua relação com esse espaço religioso, do viver comunitário. Isso é o dia a dia. E aí, obviamente, em períodos eleitorais, e aí isso a gente também já localiza desde a década de 90, não é novo, são espaços onde a política se aproxima, quero dizer a política aí, políticos especialmente, buscando votos, se aproximam desses espaços que estão gerando vínculos, diálogo e relação com essas pessoas cotidianamente, onde, quando necessariamente esses políticos estão, em espaços, em momentos eleitorais, esses políticos se aproximam desses, sejam desses atores locais, sejam desses espaços institucionais privilegiados, onde as pessoas se reúnem localmente, e que gera confiança, e que gera vínculo, para daí conectar com a política, seja para pedir voto, seja para fazer propostas, seja para atrair mais pessoas às suas propostas políticas, aí sim, de novo, isso não tem nada de novo, não é uma estratégia do Bolsonaro nem do bolsonarismo, e tampouco uma estratégia só do campo da direita, importante dizer isso também, voltar para esses espaços e pedir voto, e se conectar, e aí relacionar com a política, enfim, e aí, claro, desde a década de 90, a gente vai vendo também, onde, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, nesse nosso estudo da década de 90, já se mostrava como uma estrutura, como por ela ser mais hierarquizada, e mais centralizadora ali, das diversas decisões internas, ela também se mostrava um espaço, já na década de 90, onde falava-se mais sobre política, se relacionava mais com determinadas candidaturas em momentos eleitorais, já eram espaços ali, para usar um exemplo, poderia usar outros, onde isso já era localizado naquele momento, Então, basicamente, o que a gente também vê aí, em momentos eleitorais recentes, é o uso, aí sim, dessas estruturas, numa tática, numa estratégia, numa forma que é muito ética, que a gente localiza há muito tempo. Agora, lembrando, que justamente o enfrentamento a isso, no sentido de, nesse fisiologismo, dessa relação oportunista, utilitária desses espaços religiosos, a gente precisa lembrar que o enfrentamento a isso também está justamente nessa mesma lógica, porque essas igrejas, esses espaços comunitários, estão ali no contato com as pessoas. Então, onde justamente você pode, o famoso, que a gente não gosta muito, mas vamos aqui colocar a interação, o famoso voltar às bases, o famoso, forças progressistas saíram da base, perderam o diálogo com a base, a base está lá. A base está lá, se reunindo, dialogando, congregando, para usar um termo bastante do universo evangélico, se reunindo nesses espaços. Então, estar com a base, voltar para a base, não é apenas assim, mas uma forma é olhar para esses espaços, é estar nesses espaços, é estar no diálogo com as pessoas que estão participando, não só pelo viés religioso, mas como a gente falou aqui, jovens que fazem encontros de formação nesses espaços, se alfabetizam ao redor de espaços organizados pelas igrejas evangélicas. Isso é a base, isso é voltar para a base, essa base, essa tal base, entre aspas, muitas aspas, está acontecendo ali. Então, a reação a compreender, mostrar para a população que determinadas políticas de avanços sociais, de educação, universais, de educação, de acesso à universidade, são realmente emancipatórias, mostrar isso, dialogar com a população nesses espaços, também é importante, com esse conteúdo, com essa política. Então, acho que um pouco, estendo muito a conversa com você sobre o que você fala de diálogo e de pontes, porque esse diálogo e essa ponte, esse chamado diálogo e ponte, na sua pergunta, ele não é só, ele não acontece só com fins utilitários, oportunistas, para determinada eleição de determinadas forças políticas no cenário brasileiro. É também para o avanço e para a escuta. Eu acho que também tem muito da política brasileira, de forma geral, partidos políticos, precisam estar nesses espaços para escutar as pessoas, para escutar esse Brasil que é mais evangélico. Esse Brasil é mais evangélico do que o Brasil da primeira eleição do presidente Lula de 2002. E escutar essa população, as demandas dessa população, os anseios dessa população, os medos dessa população, significa estar nesses espaços. que é um... que é um... que é um...